Ele e o Moroni souberam investir nas torres da Guarda Municipal e a região ao redor das torres teve uma tranquilidade que hoje infelizmente não tem, porque as facções avançaram muito. Não vou fazer um discurso longo, mas queria dizer aqui pro André, da minha felicidade em ver um projeto de renovação que representa tudo que a cidade de Fortaleza precisa. E eu dizia pro André desde a segunda-feira quando a gente conversava, André, você precisa ter de seu lado a experiência de um Roberto Claudio que governou essa cidade durante oito anos e saiu com aprovação recorde quando foi prefeito da cidade. Você precisa, André, ter a humildade de conversar com os vereadores e deputados e o André tem demonstrado desde o domingo à noite o que tem surpreendido a muitos, a humildade de ligar, de conversar, de sentar e de ouvir. A gente sabe também, pessoal, que faltam pouquíssimos dias pra eleição e a gente não pode querer cobrar do André agora, que ele tenha tempo suficiente pra escutar todas as sugestões que a gente tem pra dar à gestão do André. Mas eu tenho plena convicção que depois do dia 27 o André vai ter muito mais tranquilidade pra se debruçar na transição pra que a gente possa construir. Já na transição, o governo e outros que tem o André dizendo uma coisa que eu disse muito no primeiro turno e eu fiquei muito feliz. O André disse ontem e eu vou repetir. Eu não quero só que o André seja o prefeito mais votado no segundo turno, mas eu quero que o André seja o melhor prefeito da história de Fortaleza e pra isso pode continuar, pode ficar com isso. Então eu te abençoe, o dia 27 a gente vai na cabeça. Valeu! De ambos e de ambos no primeiro turno.